Música Bem gente, aqui estamos nesse momento visitando o local que vai ser construído o Centro de Formação Educacional e Cultural de Coremas E dizer a vocês que nós recebemos essa emenda do nosso governador da Paraíba em parceria com a Prefeitura Municipal de Coremas Através de uma emenda do nosso deputado Inácio Falcão e todo o equipamento pelo deputado Anísio Maia Foi uma parceria de dois deputados e é de grande importância também essa obra em Coremas Porque Coremas faz bastante tempo que há uma necessidade vice-governadora de um centro cultural Nós precisamos de um local para fazer palestras, dar curso de capacitação E a nossa preocupação era trazer, a nossa gestão era a preocupação de trazer um centro para a gente fazer nossas atividades culturais Para incentivar nossos jovens a cultura, o esporte e o lazer E estamos aqui também ao nosso lado o secretário de cultura que ele sempre me reivindicou Ele sempre cobrou da minha gestão que nós precisaríamos de um centro de cultura Estar aqui no centro de cultura, nosso sonho está sendo realizado E se Deus quiser, vamos fazer essa obra e trazer benefícios para a nossa população Eu fico muito feliz, perfeito, de ver uma atitude, uma ação como essa Parabéns do deputado, do deputado, do deputado, do deputado, do secretário Não quero dizer que eu acho de extrema importância o centro de educação e formação educacional Nós visitamos ainda há pouco a reforma da escola Que é a parte física, que vai dar autoestima e orgulho aos alunos E aqui nós vemos a preparação da alma Enquanto a cultura, nós sabemos que a gente tem que valorizar as nossas raízes Preservar a nossa cultura, ter orgulho da terra que a gente nasceu Ter orgulho da nossa cultura, da nossa música, dos nossos costumes A gente, Paraíba, já se foi o tempo de ser um estadozinho pobre Hoje a Paraíba é destaque no Brasil Vamos aí, minha gente, paraibanos Saibam, criem orgulho no coração Que a Paraíba hoje é o primeiro lugar do Nordeste em desenvolvimento É o quarto estado no ranking de competitividade Então está entre os melhores estados do Brasil em crescimento econômico A Paraíba hoje é outra Paraíba Isso é fruto do trabalho de todos os paraibanos Então nós podemos sim E nós vamos crescer cada vez mais E são com atitudes como essas Que nós vemos em cada canto da Paraíba Que essa Paraíba vem se transformando Então a cultura e a nossa Paraíba é um orgulho para a gente Vamos sair daqui orgulhosos por esse trabalho Parabéns Meus amigos de Guremas Mais uma vez Estamos aqui presenciando a maquete Visitando o terreno onde vai ser construído o Centro de Formação Educacional e Cultura de Guremas Parabenizar a nossa querida prefeita Chaguinhas Por essa iniciativa tão louvável Eu acredito que aqui na região do Sertão Será o único município que vai ter um centro de formação Tão importante como esse E dizer a vocês Que fico feliz Em saber onde está destinado Os recursos que são pagos pelos nossos impostos Destinado através de emendas do Governo do Estado Destinado em emendas do deputado Inácio Falcão E a cultura acima de tudo Nós sabemos o quanto é importante Porque o nosso Brasil A nossa Paraíba Ela sobrevive muito E gira muito através de nossa cultura A cultura é a alma do nosso país E parabenizar o nosso Secretário de Cultura Que está aqui Por essa iniciativa louvável Que é muito importante para nós Continue sempre assim Chaguinha Porque o Brasil A Paraíba precisa de pessoas Como você Quisela Pelo povo da nossa Paraíba Pelo povo da nossa Corema Obrigado a vocês Valeu Viva Viva